Nas minhas quedas Nas minhas guerras Nos meus professos Quando eu enfrento o medo Em buscar de um começo Não é você Que sumiu os meus pedaços Que faz parar minhas lágrimas Destranco o meu soluço E se lembrar que estou sozinho Precisando de carinho Não é você Que quando a barra pesa Me ajuda e me escuta Me salva e me domina Nos meus delírios Nas minhas tempestades E se lembrar que estou sozinho E se lembrar que estou sozinho E se lembrar que estou sozinho Não é você Que sumiu os meus pedaços Que faz parar minhas lágrimas Destranco o meu soluço E se lembrar que estou sozinho Precisando de carinho Não é você Que quando a barra pesa Me ajuda e me escuta Me salva e me domina Nos meus delírios Nas minhas tempestades Estranco o meu soluço Tchau, tchau. Tchau, tchau.